A Copa do Mundo tá rolando, e a gente já conseguiu ver melhor quem são os atletas que batem um bolão tanto no campo, quanto no quesito beleza. Vamos saber quem são os 10 maiores galãs da Copa do Mundo. Adiantamos que demos um descanso para o Cristiano Ronaldo, que pelos anos que ele é considerado gato, já deveria ser ao concur. A gente selecionou outros nomes que vale a pena você conhecer e ressaltar. Eu sou o Neto Lucon, e este é o Netuno Pop. Em décimo lugar está Kevin Trapp, goleiro da seleção da Alemanha. Ele tem 32 anos, chama atenção pela beleza e algumas peculiaridades. Kevin é vegano, também treina box, e é marido da modelo brasileira Isabel Goulart. Sim, por influência da esposa, ele também fala português. O gato já teve experiência posando para marcas, como About You. Eu gosto muito da cultura do Brasil, todo mundo parece sempre feliz, todo mundo sempre tem um sorriso no rosto. Eu gosto de ter uma outra coisa, porque é isso aqui, Em nono lugar, trazemos Olivier de Euro, centroavante da seleção da França. Aos 36 anos, ele tem 1,93m e faz sucesso pela Pinta de Astro Internacional. Na seleção, ele é considerado o maior artilheiro da história da seleção francesa. Em todas as listas de jogadores mais bonitos, ele aparece. Na oitava colocação, temos Nicolás Tagliafico, lateral da seleção argentina. Com 30 anos, Nicolás tem se destacado nos jogos da Copa. A beleza, sobretudo o olhar penetrante, também vem gerando comentários positivos dentro e fora do campo. Música 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 Em sétimo lugar, temos um representante brasileiro. Gleison Bremer, o zagueiro de Itapitanga, interior da Bahia, tem 25 anos, 1,88m de altura e muita beleza e charme brasileiro. Eu tinha uma carreira no Brasil muito curta, joguei dois anos profissional, então pouca gente se lembra de mim. O atleta começou no Atlético de Minas Gerais, passou pelo Torino da Itália e agora vive a sua melhor fase. Música Música Em sexto lugar, temos o Diogo Costa, o goleiro de Portugal. Na verdade, o craque é nascido na Suíça, mas mudou-se para Portugal os 7 anos com a mãe, quando os pais se separaram. Hoje, com 1,86m, ele é tido como um dos jogadores mais gatos da história. Concordam? Música 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 Na quinta colocação, está Erhard Jorme, zagueiro da seleção da Suíça. O jogador é sueco e tem descendência turca. Ele tem 24 anos, 1,83m e arranca suspiros quando está em campo, com este plus da barba bem cuidada e estes olhos azuis. Música Em quarto lugar, temos Song Leung-min, atacante da seleção da Coreia do Sul. Ele tem 30 anos, 1,83m e é o representante da beleza asiática aqui na nossa lista. Tanto é que ele já protagonizou alguns ensaios fotográficos e já foi apontado como a fé de estrelas do K-Pop. Na Copa, Song também chamou a atenção por usar uma máscara nos jogos. O motivo é que ele teve uma lesão no olho em um jogo anterior e passou por uma cirurgia no rosto. A máscara é uma proteção. Música Música No terceiro lugar está Amir Abedzadeh, o goleiro da seleção iraniana. Com 1,86m, o jogador de 29 anos fez muita gente ficar ligadinho nos jogos, só para conferir toda a beleza de Amir e seus colegas. Realmente, é um dos jogadores mais gatos da atualidade. Música 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 No segundo lugar, mas que também poderia estar em primeiro, por que não, temos Ruben Loftus Sheik, da seleção da Inglaterra. O meia chama a atenção em campo pela rapidez e precisão dos passes, por onde passa atrai olhares. E não é pouco, afinal ele tem 1,91m de pura beleza. É muito gato. Música 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 Como o mundo absoluto da Copa, é evidente que trazemos o goleiro brasileiro Arison Hanser Becker. O craque nascido no Rio Grande do Sul, tem 29 anos, 1,91m e em praticamente todas as listas de jogadores mais gatos, ele aparece. E aqui não seria diferente, ele é casado com a Natalia Becker, tem 2 filhos e encabeça a nossa lista. Música E aí, o que acharam da nossa lista de jogadores mais gatos da Copa? Curtiram? Acharam que ficou faltando alguém? Deixa outros nomes aqui, que a gente monta uma nova lista com suas sugestões. Por enquanto é isso, beijão até mais, tchau!